Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber! Ah, meu nome é Emerson, entendeu? Transporte! Coisa tão difícil da gente falar, né? Mas eu vou começar a mostrar um pouquinho só pra vocês do transporte daqui de Sydney. Gente, é tudo muito amplo, tem muitas opções. Mas nesse vídeo especificamente, eu vou estar mostrando dois transportes que são altamente utilizados pela população de Sydney. Os Sydney Ciders, que é trem e ônibus. Primeira coisa, você tem que se despedir de qualquer tipo de preconceito. Porque quando se fala em transporte público aqui na Austrália, não tem nada a ver com o que a gente pensa em transporte público no Brasil. Eu não estou falando que transporte público no Brasil é uma porcaria. Não, não acho. Eu acho que tá muito defasado em alguns setores, em algumas áreas. Mas tem coisas que funcionam e funcionam muito bem. Só que esse vídeo não é pra ficar falando mal do transporte público no Brasil e por aí vai. Esse vídeo é pra mostrar algumas das facilidades e algumas das dificuldades daqui. Então vamos começar? Aqui na Austrália, qualquer lugar que você ande, tem isso aqui, ó. Então, quando você aperta esse sinal, o sinal se transforma em algo inteligente. Quanto mais gente apertar, ou se você for dar um despertalhão e ficar apertando isso um milhão de vezes, depois de um tempo, o sinal fecha e aí o pedestre pode seguir em frente. E também, como eles pensam em absolutamente tudo, isso aqui emite um sinal pra quem é cego. Então, a pessoa acabou ouvindo um sinal que é um tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. E você sabe que você pode atravessar. Ali, tem o sinal de pedestre que tá me mostrando que tá vermelho pra mim. Ó, abriu. Então agora eu vou atravessar. O povo parou lá atrás, né? Vou pegar o ônibus. Eu tô numa avenida super barulhenta. Vou tentar mostrar pra vocês um pouco das informações do ônibus. Dá pra ver que aqui é um ponto de ônibus. E aí tem o número do ponto onde a gente tá, que é isso aqui. Tem o timetable. É toda a programação dos ônibus com os horários. Então você vai ver. Weekdays, aqui é de segunda a sexta. Aí tem sábado, domingos e feriados. Então aqui, por exemplo, aonde eu tô, o primeiro ônibus começa às 5h15. Que é o número 520. Às 5h25. 523. E aí fala pra onde que ele vai. Vai pra Ciclo Aquino. Vai pra estação de trem West Ride. E por aí vai. Se você parar no ponto de ônibus. Se você mandar uma mensagem de texto. Eles vão te mandar uma mensagem de volta. Dizendo a quantos minutos cada ônibus está da estação que você tá. Então eu vou fazer isso pra mostrar pra vocês. Aqui, aqui tá o meu celular. E eu vou digitar o número. 2, 1, 1, 1, 4. 1, 3, 4. Então olha. O ônibus M52, que é um ônibus que vai pra Ciclo. Ou vai pra estação de trem. Vai passar agora. Tá pra passar agora. Um 523 em 12 minutos. E outro M52 em 20 minutos. Então vamos ver. Às vezes esse sistema falha, tá? Não é tão, tão bom assim. Eu diria que 90% do tempo funciona muito bem. E eu estou com o meu ticket. Esse ticket é o MyMulti Zonit. Olha aí, o ônibus tá chegando. Você vai comigo. Detalhe, é que o ônibus aqui tem ar-condicionado. Então você não sofre. Bom, eu peguei esse ônibus pra ir pra estação de trem. WestRite. É bem aqui pertinho. Só pra mostrar pra vocês como é que funciona esse sistema. Ok, o ônibus então ali. Eu vou andar agora até a estação de trem WestRite. E de lá eu vou pegar um trem direto pra City. Então você teve uma ideia como é que funciona o ônibus aqui. Igual a qualquer lugar do mundo. Ah, e outra coisa. Não tem superlotação dentro de ônibus. Trem pode acontecer. Mas ônibus não. Porque o motorista, ele tem uma base de quantas pessoas estão dentro do ônibus. Então se tem muita gente, ele não para pra pegar mais gente. Mas às vezes te irrita. Imagina, você tá atrasado, precisa pegar um ônibus e não consegue. E vai pra estação WestRite. Uma coisa importante pra você saber se você vai vir morar em Sydney ou passear. Você precisa de ticket pra entrar dentro da estação. Isso em algumas estações que são muito movimentadas. Por exemplo, que fica na City, que é no centro da cidade e nas suas redondezas. Mas qualquer estação que fica um pouco mais fora do centro da cidade, não tem nenhum lugar pra você colocar ticket. Não tem nenhuma trava. Então se você quiser dar um despertinho e pegar o trem de graça, sem pagar, você até consegue. Mas, o que que acontece? Eles colocam alguns guardas, qualquer horário, qualquer estação, qualquer dia, enfim. Que acaba fazendo vistoria. Então, se eles te pegarem e pedirem o seu ticket e você não tiver com ticket válido, você vai acabar pagando uma multa. E é uma multa pesada. Você tem que dar os seus dados, tudo isso. Não vale a pena. Tem gente que quer dar uma desperta, mas, no final das contas, é só se ferro. Então, ó. Estação WestRite. E agora a gente vai pegar o trem pra City. Quando você chega em qualquer estação, você acaba vendo isso. Tá vendo que é o timetable mostrando qual é o próximo trem que vai estar passando, com a plataforma e as estações. Então, aqui, desse lado, é pra quem vai mais longe ainda. Quer dizer, em direção da cidade pro bairro. E aqui é bairro, sentido, cidade. Então, tá vendo, você vê. Agora são 2h33 da tarde. Daqui 5 minutos o trem vai estar chegando. O próximo é daqui 20 minutos e depois 35 minutos. Aqui, ó, que eu tava mostrando. Daqui 4 minutos, então, nessa plataforma, a gente pega o trem. Não sei se eu vou conseguir mostrar, mas olha a extensão desse trem. É um absurdo, não acaba nunca. Eu já vi trens com o dobro desse tamanho aqui. Imagina, acho que vai de uma estação até a outra. Uma coisa que eu quero mostrar também, aquilo que você vê quando você chega em qualquer estação de trem, mostrando os horários do próximo trem e por aí vai. Existe também uma aplicação chamada aqui em Sydney, tá? Cada cidade tem uma. Trip View. Eu vou estar indo de West Ride pra Wynnear. Agora são 2h32. O próximo trem daqui 1 minuto às 2h33, ele chega aqui na estação e vai chegar em Wynnear no centro da cidade às 3h09. Você acaba vendo o mesmo programa que eles colocam em todas as estações. Então é um sistema bem interessante e funciona muito bem. O trem tá chegando. Esse trem não é super moderno. Eles têm trens mais modernos ainda. Viu que legal? Não dei muita sorte porque esse trem não tem ar-condicionado. Então, no inverno até tudo bem, mas no verão você chega num local suando, você fica parecendo a pessoa mais nojenta do mundo. Mas eles vão trocar isso, eu acredito, que em um ano no máximo. Então, ó, dois andares. Tô na data de cima. E as cadeiras, você também pode virar. Bom, o vândalo tem em qualquer lugar. E aqui também não podia deixar de ser diferente. Algumas pessoas picham o trem do lado de fora. Outras pessoas também fazem esse tipo de coisa, arranhando. Aqui é uma bobeira, né? Gente idiota que destrói tudo e não pensa que isso é um bem público. Mas isso serve pra mostrar que gente imbecil tem em qualquer lugar do mundo. Não é só no Brasil, não, tá? Aqui tem muito idiota também. Que não respeita o próximo, que não respeita o que é de todo mundo. Então, ó, a gente embarcou as duas e trinta e três. Agora são duas e trinta e cinco. Eu vou chegar lá três e nove. Então agora, ó, duas e trinta e cinco. A gente tá aí em Middle Bank. Na verdade aqui mostra duas e trinta e seis. Mas que tá certo. Então a próxima estação é Rose, Concord West, North Stratfield, Stratfield, blá 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 blá. Até a gente chegar em New York. Central Town Hall, Wyniorn. É o centro da cidade de Sydney. Quando você já chega em Milson's Point, você já tá chegando em North Sydney. Esse trem aqui, ele é bem ferradão. É um dos bem antigões mesmo, sem ar-condicionado. Então tem janela pra você abrir. Mas você vai encontrar trens super modernos. Às vezes você dá sorte. Depende da hora, do local, enfim. Olha isso aqui. Bem sujo, né? Vem sujo, né? Cante, f Monitoring. Por que? Música Vem sujo, né? Cante, fckt tá. Eu vou descer uma estação antes, de Winner, eu vou descer em Taohol, então você consegue ver, atrás de mim, é uma estação bem grande, ela tem vários andares, porque basicamente aqui é o ponto central, Taohol e Winner, que liga Sidney com tudo quanto é lugar, e agora pra sair, você tem que passar o seu ticket, porque se você não fizer isso, você vai ficar preso aqui, bom, tem várias saídas, e eu estou indo pra saída que cai bem embaixo do Taohol, olha que loucura, bom, vou sair, o que eu tenho que fazer, vou colocar, então, acabei de sair, resolvi descer aqui em Taohol, Taohol é um shopping center super tradicional, que fica bem no centro de Sidney, no ponto zero, e é lindo, lindo, super lotado, e super fácil de pegar, bem pra qualquer lado, através daqui. Bom, como eu te falei, isso aqui não abrange todos os meios de transporte aqui de Sidney, sim, mas pelo menos esses dois que são os mais usados pelo Sidney Ciders. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua audiência, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Ah, antes, namastê, bitches! Tchau, tchau.